Tudo começa com um alongamento, depois o aquecimento, depois a coisa começa a ficar mais séria. É hora de exercícios envolvendo carga, intensidade, resistência e muita agilidade. Acha que isso não é pra grávida? Olha só o barrigão da Tatiane, que está na terceira gravidez. Antes, ela era extremamente sedentária, mas descobriu os benefícios do crossfit, mesmo durante a gestação. Grávida, praticando crossfit eu tenho uma alimentação bem mais saudável, uma vida mais saudável, minha disposição aumentou, as dores que eu sentia, a lombar, alguns desconfortos nas outras gestações, essa gestação eu estou zero de desconforto. A personal trainer Jordana Barbosa garante que a modalidade não só pode, como deve ser praticada pelas futuras mamães. Eu tenho uma gama de exercícios no crossfit, todos eu posso realizar com a gestante, só que de acordo com a necessidade atual dela. Se ela precisa que seja diminuída, talvez incomode um pouco, a barriga pode incomodar um pouco, então eu vou diminuir um pouco exercício de impacto, diminuir corrida, diminuir corda. Mas pra fazer crossfit na gravidez, a mulher tem que já ser praticante da modalidade. Existe a fase crítica dos três meses, que a gente depende da liberação do médico que está acompanhando a gestante, mas depois dessa fase é altamente recomendável ela continuar fazendo o que ela fazia antes, que o exercício físico, no caso, ajudaria ela ao longo da gestação. Quem vê a Adelaide assim, com a sinueta fininha e treinando com toda essa intensidade, nem imagina que ela praticamente acabou de dar à luz. E o Heitor até acompanha a mamãe nos treinos. De vez em quando ele vem, quando o pai não fica, ele tem que vir me acompanhar, ele me acompanhou durante toda a gestação e agora também.